A capital do Alto Vale está em pleno crescimento. Em 12 anos, a população de Rio do Sul aumentou quase 19%. Segurança, qualidade de vida e emprego estão entre os principais motivos que atraem novos moradores para a cidade, conhecida como a capital de oportunidades. Os dados do Censo do IBGE posicionaram o Rio do Sul como a 21ª cidade mais populosa de Santa Catarina e disparadamente a maior cidade do Alto Vale do Itajaí. Os números revelaram um crescimento expressivo e contínuo do município, comparando também o crescimento registrado no ano 2000 para 2010 de 18,5%. Mas o prefeito José Tomé disse ter dúvidas sobre o resultado apontado pela pesquisa. Por tudo que a gente percebe no aumento da demanda na educação, no aumento da demanda na saúde, a própria percepção do dia a dia na mobilidade urbana, eu penso que nós temos muito mais do que isso. Por isso que o Rio do Sul já está beirando os 80 mil habitantes. Essa é a minha leitura. Mas a gente tem que respeitar o Censo do IBGE e também pedir para o cidadão entender que Censo é importante. Porque agora, com essa nova faixa populacional, isso nos coloca num determinado patamar de recebimento de recursos, principalmente de ordem federal. E nós poderíamos estar em patamares melhores caso o nosso volume populacional fosse comprovado que é maior. Já a população da região do Alto Vale cresceu bem menos. De 2010 para 2023, o crescimento populacional registrado foi de menos de 15%. O prefeito de Rio do Sul e presidente da Amave detalhou algumas das causas que contribuíram para o baixo aumento no número de moradores. O acréscimo populacional é baixo, fruto também da falta de investimentos dos governos. Numa rodovia mais decente, no controle de cheias, espanta um pouco. A gente tem a dificuldade de ligação entre municípios, os acessos são ruins, isso demanda investimentos do governo do estado, depende de política mais estadual e federal. Por isso que a gente tem lutado enquanto presidente da Amave. Estive com o governador na semana passada, pedindo para que as obras previstas, as interligações entre municípios sejam priorizadas. Isso vai trazer desenvolvimento para a nossa região, desenvolvimento para a agricultura, vai trazer desenvolvimento para a vinda de novos negócios, para a indústria, para o comércio. E com isso vem as pessoas. A população das 28 cidades do Alto Vale chegou aos 310 mil moradores, 40 mil a mais que o registrado em 2010. José Tomé ressaltou que o crescimento populacional abaixo do esperado vai impactar diretamente nos recursos destinados para o Alto Vale. Mesmo assim, a Amave deverá se manter firme na busca de investimentos para obras e serviços do governo na região. Vindo as pessoas vem o investimento. O governo aporta recursos onde tem gente morando. Se a nossa região cresce menos, o dinheiro que vem é menor. Se a nossa região cresce mais, o volume de dinheiro vem maior. Então é um aprendizado para nós, mas também enquanto luta na gestão pública, é fazer com que a nossa Amave continue cobrando com veemência a vinda dos recursos tão importantes para essa questão logística do Alto Vale, controle de cheias, para que a gente continue cobrando do governo federal ações mais efetivas com a nossa 470 e por aí vai.